Olha só gente, hoje eu vou estar falando com vocês aqui a respeito de um assunto que algumas pessoas às vezes ficavam me perguntando aqui sobre criar cachorro em apartamento, no caso do pitbull, né? Se pode ou se não pode. Ué gente, tem que analisar bastante qual é o animal que você está levando para sua casa primeiramente, né? Então antes disso tudo, interessante, é procurar ver um canil onde disponibiliza cães mais tranquilos, cães que são criados ali e você vê que pode soltar o cão e tem lá uma paredinha ou um moro embaixo e o cachorro não fica pulando, os pais por exemplo, né? Nem todo pitbull sai escalando, tem pitbull que não faz isso. Então quem mora em apartamento é bom ter cães mais tranquilos, cães mais de boa. E outra coisa, tem cães que tem medo de altura, ótimo, é ótimo, cães que tem medo de altura, na minha opinião é muito bom porque assim ele sabe o limite da laje, igual aqui mesmo, tem a questão da larica, ela sabe o limite da laje. Ela chega próxima a laje e olha assim, o barão também é a mesma coisa. E é tanto, se ela estiver próxima e eu chegar perto dela, já afasta, ela não fica. Se pegar nela, ela encolhe todinha e empurra para trás assim, para não ficar próxima, ou seja, ela sabe que ali tem um perigo. Só que tem pitbull, no caso da larica não é pitbull, mas tem pitbull e tem outros cães que não tem medo de altura. E é aí que está o perigo. Se você, por exemplo, pegar um cachorrinho e levar para o seu apartamento e ele não tiver medo de altura, ferrou. Por que que? Se na varanda não tiver uma proteção, na grade, por exemplo, ou então se for com as varandas que tem a grade mais larga um pouquinho, ferro do outro, o cachorrinho passa. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado com isso. Outro cuidado é a escada. Filhote beirar a escada é um perigo, porque se eu cair o primeiro de grande, vai parar lá embaixo. E outra coisa, construção, aqui mesmo tem. Não tem a segurança aqui do lado para segurar o cachorro. Então, o que é bom fazer? Sempre que for ensinar o cachorro subir e descer a escada, quando não tem a proteção, o corrimão, o interessante é a gente, no meu caso eu, subir do lado de cá e deixar o cachorro subir no canto da parede. Então, ele acostuma subir sempre no canto da parede, não do lado de cá. Tranquilo? No caso mesmo aqui dos cães, igual mesmo a larica e o barão, são os que mais sobem aqui a escada, já prenderam. Ele sempre sobe beirando a parede. Às vezes, até sobe beirando aqui um pouco, mas é o seguinte, já sobe aqui no meio da escada, já indo para o canto da parede. Então, tipo assim, eles já acostumaram isso. Entendeu? Então, tomar muito cuidado. Porque às vezes, você vai subir a escada, o cachorro pode esbarrar em você mesmo e acabar caindo. Então, tem que ensinar o cachorro tudo isso. Respeitar o limite da laje, respeitar a varanda, não ficar escalando. E saber também subir e descer a escada. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante também, é a questão de passear com o animal. É essencial e tem que passear com o animal. Não pode deixar ele sempre preso lá na casa, não. Beleza? No apartamento, deixa lá o bichinho achando que ele está de boa, tem todo o conforto, mas mesmo assim, não está de boa. Porque ele tem aquela energia para gastar. E tem uns que fica tão assim, estressado, que o que que faz? Vai rasgar o sofá, vai rasgar o tapete, vai rasgar a sandália, entendeu? Vai dar problema. O que que isso é problema, né gente? Você chega em casa, o sofá está comida, a cama está toda bagunçada, que o cachorro rasgou tudo. Então, é complicado. Então, o que que é bom fazer? Pegar o cachorro e sair no passear. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa cansado, pregado. Eu não tenho tempo para fazer isso. Então, tem que fazer o que? Tem que pegar o cachorro e colocar em uma esteira. Compre uma esteira, coloque em casa e coloque para correr na esteira dentro de casa. Vai ajudar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma esteira. Então, procura uma quadra, uma quadra que é fechadinha, bonitinha. Procura um horário que não tem ninguém na quadra, leva o cão para lá, entra para dentro, solta o cachorro na quadra, né? Quadra fechada, né? Uma quadra aberta de qualquer jeito. Quadra fechada, com tela e tudo. Fecha o portãozinho, deixa o cachorro brincar, joga uma bolinha para ele buscar, trazer, né? Então, faz esses, como se diz, esses exercícios com o cão, que com certeza você vai poder criar um cão de boa no apartamento. Na varanda, o legal fazer é colocar uma proteção. Da mesma forma que você cria uma criança em casa, que você tem medo dele escalar a gradinha e cair, né? Tem que ter toda a proteção. Então, da mesma forma também, o animalzinho também tem que ter uma proteção. Inclusive, quando é filhote e também quando é adulto. Porque aqui mesmo, eu tenho a Angel, que ela não tem medo de altura. O dia mesmo que ela subiu a escada aqui, ela foi lá na outra laje do canil e já estava querendo pular para a rua. Ela já estava mirando para pular. Se eu não tivesse corrido e segurado, ela tinha pulado lá na rua. Ela tinha arregaçado a toda. Por causa que ela ia pular em cima de uma brita e a brita estava pouca. Se tivesse areia igual está lá fora agora, ela tinha pulado na areia, não tinha machucado nada. Mas e aí? É que eu ia pegar essa cachorra em cima da laje e a cachorra lá na rua, querendo brigar com outro cão na rua, né? Aí ia ter que pular a laje também em cima dessa areia. Ou seja, ia ser um deus nos acuda, né? O que o bicho ia pegar. Então, o que acontece? Tem cachorro que tem medo? Ótimo. E tem cachorro que não tem medo? Aí é problema. Tranquilo? Então, antes de pegar um cachorrinho e levar para sua casa, analisa primeiro para ver como que são os pais. Se os pais são tranquilos, são de boa? Beleza. Agora, se os pais são muito agitados, toma cuidado. Pode criar? Pode. Mas toma mais cuidado. Por quê? É um cão que necessita mais de atividade física. É um cão que vai precisar de mais atenção. É um cão que vai precisar de mais segurança para ter ele em casa. Tranquilo? Porque se você não coloca uma proteção dessa, na hora que assentar um pombo na varanda, é perigoso ele vir e pular para perder esse pombo. E aí, o pombo tem asa e ele não tem. E aí já era, né? Então, vamos tomar cuidado com os bichinhos. Muito cuidado mesmo. Se você quer adquirir um animal, levar para o apartamento, providencia uma proteção. Coloca uma proteção bonitinha para poder dar segurança aí para o seu animal. E procura também levar sempre para passear, pegar uma bolinha, faz adestramento básico em casa. Beleza? Ou então, se você tem condição, compra uma esteira. Ou então, se você tem um tempo para poder produzir uma esteira. O que tem como produzir uma esteira em casa? Eu já tentei, não deu certo, mas tem como fazer e dar certo. Depois eu vou estar tentando aqui. Ou então, se não dá certo, mas para a preta eu dou um jeito e compro uma. Mas isso vai demorar bastante ainda, que tem que terminar algumas coisas aqui que ainda estão pendentes. Beleza, gente? Então, resumindo para vocês. Pode criar pitbull em apartamento? Sim, pode, mas tem que pegar cães mais tranquilos e tem que ter muita responsabilidade. Beleza? Não vai simplesmente pegar o cachorro, leva para dentro e deixa ele ficar de boa lá. Meu cachorro está mordendo tudo, meu cachorro está isso, meu cachorro está aquilo. Sempre reclamando. Vai ter reclamação se você não corrigiu o seu cão. Não deixa o cachorro ficar sob em cima do sofá. Faz lá um lugarzinho para ele ficar. Compre a caminha, põe lá para ele dormir. Deixa dormir lá. Não deixa ele ficar subindo de sofá e em outras coisas, não. Porque senão o cachorro pode até acostumar achando que tudo ali é dele. Pelo fato que às vezes o cachorro fica dormindo em cima de cama, dormindo em cima do sofá. E depois a pessoa vai tirar o cachorro. O cachorro não quer? O cachorro não aceita? O cachorro rosna. Vai pegar a vasilha e o cachorro rosna? Então tudo isso tem que corrigir desde quando é pequenininho, gente. Desde quando é pequenininho. Tanto eu faço estar no apartamento ou não. Mas no caso do apartamento, como o cachorro vai ficar dentro de casa praticamente, ou então se você for estivar em uma varanda, um localzinho, o cachorro ficar em um local com segurança, que ele não invente pular, entendeu? Ou tenta chegar perto demais e acabar acontecendo um problema de cair. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então como está dentro de casa, o cachorro tem mais acesso a um sofá, uma cadeira, um tapete. Então tudo isso tem que corrigir para depois não dar problema. Beleza, gente? Mas resumindo para vocês, providencie quem quer criar um cachorro assim, em apartamento. Procura um cachorro mais tranquilo. Beleza? Procura um cachorro bem mais tranquilo. Não vai lá naquela de pegar um tradicionalzão da vida, um cachorro sangue quente mesmo, e levar para dentro do apartamento não. Pode dar certo? Pode. Não vou falar que não vai dar, não. O que pode dar certo? Aqui em casa, às vezes, tem uma tradicional que dá certo com os outros cães. Porém, não deixei as 24 horas soltas, por causa que ela vai brigar e eu sei que vai. Então, dentro de um apartamento, se você quer criar mais de um, então também tem que ficar ciente disso. Tem que deixar uma baiazinha de ferro. Faz uma baiazinha de ferro para poder separar eles. Porque eles não vão poder ficar 24 horas soltos. Estou falando o caso do Pitbull, gente. Porque tem várias raças aí que criam sempre soltos e não tem problema nenhum. Estou falando o caso do Pitbull. Beleza? Que é um cão que não é de matilha. Mas dá para poder acostumar ele com outros cães. Mas a gente tem que tomar cuidado mesmo. Aqui mesmo, vocês já viram aí. Se vacilar, a Angel pula a tenibarão. Mas sempre ela me obedece. Se eu falar com ela, chamar a atenção dela, raiar com ela, ela já sossega. Entendeu? Eu já dou um gritão nela. Angel! Ela já para. Ela já fica na dela e já caça seu rumo. Você está entendendo? Então, a gente tem que mostrar ao cachorro que ele não pode ficar fazendo isso. Ele não pode fazer o que ele quer. Entendeu? Ele tem que ser um cachorro equilibrado, um cachorro mais de boa. Às vezes eles querem brigar porque é Pitbull. Então, a gente tem que respeitar também porque está no DNA do cachorro. Infelizmente, é o DNA do animal. Então, a gente tenta controlar isso. Mas, no caso do apartamento, tem que tomar mais cuidado. Procura criar um só. Não vai criar um monte de cachorro dentro do apartamento, não. No caso do Pitbull, outros cães até que podem. Mas, no caso do Pitbull, criar vários Pitbulls dentro de um apartamento pode dar problema. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você cria um Pitbull no apartamento, comenta aí embaixo como é a sua relação com o seu Pitbull. Beleza, gente? Bora compartilhar experiências. Eu não moro em apartamento, mas estou passando aqui para vocês algumas dicas baseadas em cães mais tranquilos e também cães mais agitados. E também algumas experiências que eu já passei aqui, inclusive com a Angel, que quase pulou da laje. Ok, gente? Fiquem todos com Deus. Mete um like aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.